Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o melhor banco do Brasil. Forbes divulgou aí o melhor banco do país e um dos maiores do mundo. Quem será que é, hein? Não! És tu! Oh, Nubank! Mais uma vez ganhou aí o pódio em primeiro lugar do mundo? Não é possível! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Acredite se quiser, o Nubank foi eleito o melhor banco do Brasil pela pesquisa Forbes USA. Vamos uma olhadinha na matéria? Qual é o melhor banco do Brasil? Forbes aponta o grande vencedor do ranking de 2022. O Nubank foi eleito o melhor banco do Brasil segundo o ranking elaborado pela Forbes USA pela quarta edição consecutiva. O banco digital ocupa a primeira colocação. Além disso, a Fintech foi eleita o melhor banco do México e um dos melhores do mundo. Na edição deste ano, o ranking da Forbes consultou mais de 45 mil pessoas de 27 países. Ao longo da pesquisa, foi solicitado que os entrevistados dissessem uma nota para os bancos em que tinham conta segundo alguns critérios. Confiança na instituição, qualidade dos serviços digitais, qualidade do atendimento ao cliente, aconselhamento financeiro, termos e condições do contrato. Em nota, o CEO cofundador Nubank, David Vélez, afirma que entrar novamente no ranking da Forbes é um orgulho tremendo. Isso porque as notas foram dadas pelos próprios clientes da Fintech. É a prova de que colocá-los no centro de tudo o que fazemos no desenvolvimento de produtos a um excelente atendimento, traz um impacto verdadeiro na vida das pessoas, prossegue o executivo. Fundado em 2013, o Nubank é um banco digital sediado na capital de São Paulo. A Fintech utiliza a tecnologia e design para devolver aos clientes o controle sobre as suas vidas financeiras. O primeiro lançamento do banco digital foi um cartão de crédito gratuito, sem taxa ou anuidade. Este é um cartão internacional com a bandeira Mastercard. Desde então, a gama de produtos aumentou bastante entre as ferramentas disponibilizadas pelo Nubank. Está uma conta digital, conta PJ, programa de benefícios, seguro de vida, investimento e empréstimo. Para dar suporte aos clientes, o Nubank possui uma equipe disponível 24 horas por dia. Os usuários podem conversar por telefone, e-mail, chat ou redes sociais. O Nubank conta com mais de 3 mil funcionários de mais de 25 nacionalidades. A instituição financeira também tem operações no México, na Colômbia, e também escritórios na Argentina, Estados Unidos e na Alemanha. Os fundadores do Nubank são os colombianos David Vélez, americano Edward Wiley e a brasileira Cristina Junqueira. Hoje, o banco digital possui mais de 50 milhões de clientes. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Olha, gente, a pesquisa foi feita, vocês viram os critérios que foram colocados e os clientes responderam. Não sabemos em que momento foi feita a pesquisa, em que lugar foi feita a pesquisa. De certo modo, os clientes responderam aquilo que a gente já sabe. O Nubank tem um atendimento realmente rápido, eficaz, prestativo. Ele não cobra tarifas, não cobra a minha idade. Já sabemos que os clientes do Nubank gostam disso. E aí houve essas pesquisas aleatórias e responderam e deram para o Nubank o melhor banco do Brasil e dos maiores do mundo. Você concorda com isso? Vamos fazer a nossa pesquisa aqui no Brasil também? Vamos fazer uma pesquisa aqui, uma enquete? E aqui embaixo do comentário do vídeo, você coloca qual é o banco que você mais gosta? E eu também, na enquete do nosso canal, poderão responder. Embaixo do vídeo, coloca qual é o seu banco. Só colocar isso, Nubank, 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 Inter, C6 Bank e tal, coloca qual é o banco que você mais gosta. Vamos ver embaixo do vídeo a quantidade de pessoas que falam do seu banco que mais gosta. Para a gente fazer uma enquete aqui nossa avulsa no canal. Mas o Nubank tem o seu prestígio. Não cobra na minha idade, não tem tarifa. É um banco que você abre a conta pelo aplicativo muito rápido, não precisa comprovar a renda, não precisa comprovar a residência. Ou seja, tudo que você fala ali, o banco confia em você, acaba aprovando crédito ou não, dependendo da situação de mercado. Risco de crédito, SPC, negativação pelos birôs de crédito, por aí vai. Mas está aí para vocês uma nota que realmente surpreende. Pela quarta vez, o Nubank já é o banco mais querido do Brasil pelos seus usuários. Então está aí para vocês uma nota da Forbes aqui, junto com o FDR do Grupo Terra. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, então. Adenilson de Almeida, um grande abraço. Diego Clécio, um grande abraço. Camília Patrícia, um grande abraço. Márcio Cristóvão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.